Sabe que faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar Tipo, como é que eu quero falar da catuaba se o nome do meu bebê? Se juntou com a amiga e foi lá pra cá A casa abre a geladeira, pega com a tua mamãe Depois de os cortes ela ficou animada Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para, já pode ficar pelada Não repara, minha casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasando Vem junto com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega com a tua mamãe Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para, já pode ficar pelada Não repara, minha casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que você tem cara Ainda mais que você é uma danada Ainda mais que você é uma danada Não repara, minha casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que você tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Vai embrasando Sabe o que faltou? Faltou uma catuaba de verdade Pra embrasar Tipo, é como que eu falo da catuaba Se o mundo tá bebendo Aê mano DJ Eu não conheci o Mandelão Tá ligado? Mas eu conheci Nelson Mandela Tá ligado? E ele mandou avisar isso pra você Foi o Mandela que mandou essa daqui Foi o Mandela que mandou essa daqui Vai Mandela desce Mandela desce Mandela desce Mandela subir Vai Mandela desce Mandela subir Oi Vai É Mandelão Vai com po-po-po-po-po Vai com po-po-po-po-po Vai com po-po-po-po Vai com po-po-po-po-po Vai com po-po-po-po Foi o Mandela que mandou essa daqui Foi o Mandela que mandou essa daqui Vai, manda ela descer Manda ela descer Manda ela subir Vai, manda ela descer Manda ela subir Vai Foi o Mandela que mandou essa daqui Foi o Mandela que mandou essa daqui Vai, manda ela descer Manda ela descer Manda ela subir Vai, manda ela descer Manda ela subir Vai É Mandela Vai com popopop Vai com popopop Foi o Mandela que mandou essa daqui Foi o Mandela que mandou essa daqui Vai, manda ela descer Manda ela descer Manda ela subir Vai, manda ela descer Manda ela subir Vai Se inscreva no canal. 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 E... E... Vai dar... E... Vai dar... 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 E... Bye.